Vamos ver se com a venda nos olhos, com o capuz, ele chega para o boxe. Botou a língua para fora. Vai chegando e pronto. Está colocado, está tudo pronto para a partida primeiro para o prêmio bambu. Vamos ao pulo de partida. Talvez agora. Atenção. Foi dada a partida para o primeiro para do programa. Gente Grande pula escapado na ponta com dois e três corpos. Luke do Iguaçu em segundo. Star Wars aparece em terceiro, meio corpo. Olympic Iron em quarto. Cabeça, Onassis em quinto. Cruzaram a seta dos 1.400 finais e ponteira. Gente Grande, dois e três. Luke do Iguaçu em segundo. Star Wars em terceiro. Onassis passou para a quarta. Olympic Iron em quinto. Entram pela grande curva e Gente Grande ponteia. Pularam a passagem. Gente Grande e Luke do Iguaçu. Os dois vão na frente. Gente Grande tem um corpo inteiro. Luke do Iguaçu vai se chegando em segundo. Lá por fora, Star Wars em terceiro. Por dentro, Olympic Iron em quarto. Onassis voltou a ficar com a lanterna na mão. Cruzaram a seta dos 1.000 finais. E o Gente Grande de orelha em pé vai ponteando. Um corpo inteiro de vantagem. Luke do Iguaçu vai avançando lá por fora na palheta. Star Wars aparece em terceiro. Balançado. Olympic Iron avança. Tenta a terceira. Eles vão se aproximando da curva de chegada. Na ponta, Gente Grande. Meia dúzia na manta. Contorna a curva de chegada. Entram pela regra da final. Gente Grande tem a ponta. Um corpo inteiro de vantagem. Avança. Luke do Iguaçu por fora. Star Wars luta com o Olympic Iron pela terceira colocação. Na seta dos 500 em frente às gerais. Gente Grande, por enquanto, só na boca. Mantém 3 e 4 de vantagem. Luke do Iguaçu em segundo. Lá por dentro. Onassis tenta a terceira. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor. O ponteiro é o Gente Grande. Mantém 3 e 4 de vantagem. Vem cá por fora. Star Wars ganhou o terreno. Avança por fora. Tomou a segunda. Embalou e vai brigar pela primeira. Gente Grande tem a ponta. Star Wars carrega por fora. Tenta a primeira colocação. Gente Grande. Star Wars avança. Star Wars por fora. Gente Grande se defende lá por dentro. Gente Grande. Meio corpo cruza. Uma faixa final. Gente Grande. Star Wars. Onassis, Luke do Iguaçu. Até o Olympic Iron. Foi este o resultado do primeiro páreo. que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.